Começa agora o programa Flávio Dino 400, Coragem e Trabalho, agora no Senado. Você sabe que não é fácil construir uma casa, levantar uma parede, conseguir fazer o reboco, colocar um piso decente, arrumar o banheiro, a cozinha. E nos últimos anos, as coisas ficaram ainda mais difíceis com um presidente que abandonou o seu povo. Mas no Maranhão, a gente não estava só. E foram mais de 11 mil cheques em minha casa que ajudaram muita gente a arrumar o seu cantinho. E em cada canto desse Maranhão, chegou a escola digna, chegou a estrada, chegou o restaurante popular, chegou a força estadual de saúde, chegaram mais policiais, chegaram 15 milhões de vacinas, 18 policlínicas e 26 novos hospitais. Cada escola, cada hospital, não foi construída com tijolo, não foi construída com cimento, não foi construída com concreto, foi construída com voto. Cada parede é feita de voto. Cada leito hospitalar que nós abrimos é feito de voto. Cada carteira de escola digna foi feita com voto. Cada laboratório de uma escola em tempo integral foi feita com voto. Cada prato de comida que nesse momento as pessoas estão comendo foi feito de voto. Foco, popó. Você sabe, uma pessoa que tem cinco pessoas numa casa, que é salariado, é difícil. Ou você come, ou você constrói. Aí eu cuidei logo do banheiro, mandei botar o piso, mandei forrar, mandei botar a pia, mandei botar o vaso. Eu organizei. Aqui em casa, às vezes, a minha filha até brinca assim. Ela disse, mãe, a gente olha pra nossa casa, a gente olha o papai Dino. A gente olha pra nossa casa, a gente olha o nosso governador. É isso que a gente vê nele, né? Como pessoa, como ser humano, muito, muito, muito obrigado pra ele. Minhas amigas, meus amigos, as eleições se aproximam. E nesse dia, não importa se você é dono de um banco ou se você nem tem conta no banco. Todos os votos têm o mesmo valor. O poder de todas as pessoas é igual. E esse é o convite que eu te faço. Use bem o seu poder. Somente os maus políticos dizem que todos os políticos são iguais. A boa política é possível. E os resultados existem. Foi o que nós mostramos ao longo dessa campanha. Obras que distribuíram as riquezas do Maranhão para todas as famílias. Para a gente seguir em frente com muita coragem, muito trabalho, é 400 e confirma. Obrigado.